Joy, você faz um vídeo falando sobre tarô? Sejam bem-vindos ao The Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. Na verdade, o tarô sempre foi o pilar principal da minha jornada espiritual. Eu desde criança sempre tive uma grande conexão espiritual, mesmo sem entender de fato aquilo que estava acontecendo comigo. E quando eu tinha 13 anos, quando eu comecei a procurar um pouco mais além daquilo que me era dito, começava a procurar as coisas por mim, uma das coisas que eu descobri foi justamente o tarô. Consegui ver uma forma diferente de interpretar os sinais e as coisas que eu achava que era demasiado coincidência acontecerem comigo. Só agora, 15 anos mais tarde, é que eu posso realmente explicar o que é essa conexão e como é que ela funciona. Mas basicamente, como eu vim falando com vocês, todo multiverso é construído com base em padrões. Padrões da consciência, padrões da dualidade, padrões de expressão, padrões de tempo, padrões de perspectiva, padrões de emoções, padrões de identidade, padrões de infinito e padrões de vazio. Cada um desses padrões é uma dimensão diferente. E cada dimensão está informando algo diferente. Por isso, quando você combina números, quando você soma, subtrai, multiplica números, tudo isso significa algo para além dos próprios números em si. E foi aí que surgiram os arquétipos. Antes de haverem seres experimentando vida, havia apenas os padrões. E esses padrões precisaram de encontrar uma forma de se identificarem para poderem se diferenciar uns dos outros. E quanto mais essas combinações eram geradas, quanto mais infinito o universo se tornava, maior era a necessidade de haver uma denominação e uma organização daquilo que estava sendo gerado. Por isso que quando vocês ouvem histórias antigas sobre aquilo que existia antigamente, as parábolas, as mitologias, etc., tudo é demasiado simbólico. Porque não existe uma forma direta e definitiva de explicar como é que as coisas funcionam no multiverso. A única coisa que existe é a essência daquilo que aconteceu. Ou seja, para dar um exemplo muito simples para vocês. Cada um de nós aqui neste planeta, neste momento, está vivendo uma vida diferente, correto? Mesmo que estejamos todos no mesmo planeta, cada um de nós tem uma vida diferente. Tem uma forma de lidar com a vida e com as pessoas diferente. Por isso, aquilo que eu vou viver nunca será a mesma coisa que você vai viver. Mas muitas histórias serão praticamente as mesmas. A única coisa que difere são os personagens e as localizações. Isso é o arquétipo. É a essência da história. É a essência da mensagem. E quando você combina números, combina padrões numéricos e você entende como é que aquilo pode ser traduzido em imagens, em representações gráficas, você começa a ter uma ideia um pouco mais específica de como é que funciona aquela combinação em específico. E esse foi um dos motivos pelo qual surgiu o tarot. Sempre quando vocês veem leituras de tarot, não sei se vocês acompanham muitas, mas vocês veem sempre as cartomantes, elas não contam exatamente, olha, está acontecendo isso e isso na sua vida. Não. Elas vão pegar uma energia. Olha, está uma energia X na sua vida. Por isso, você vai ter que adaptar se é com o fulano, que é com o cicrano, se é no trabalho, se é na família. Mas a energia, a essência da mensagem é aquilo que é transmitido através das cartas. E isso acontece por quê? Porque tudo está geometricamente organizado no multiverso. Absolutamente nada daquilo que está à sua volta é por acaso ou é aleatório. Eu sei que isso vai chocar muita gente, mas nada, nada é aleatório no universo. Nada. Por isso o tarot com o desenvolvimento da civilização acabou por ser um pouco mal visto pela maioria das pessoas. Porque muitas pessoas sentem como se fosse a adivinhação do futuro. E você adivinhar o futuro, para muitos religiosos, é algo fora do comum e inaceitável. Quando, na verdade, não é uma questão de adivinhar o futuro. Ninguém está adivinhando o futuro de ninguém. É apenas uma questão de estatísticas e probabilidades. E aquilo que surge na mesa, as cartas que caem, fala justamente dessas estatísticas. Existe maior probabilidade de acontecer isso e isso por causa dessa e daquela energia. Agora, a forma que você vai reagir a isso, a forma que você vai lidar com isso, aí já é com você. Por isso que eu digo muitas vezes para vocês, observem e ouçam tudo aquilo que está à vossa volta. Porque absolutamente tudo, 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 tudo é você. É o seu universo, o seu ponto de vista conversando com você. Os números iguais e as sincronicidades que acontecem com vocês é nada mais, nada menos do que uma informação de você, superior para você, inferior, entre aspas. Explicando onde você está na geometria do espaço-tempo. É por isso que se diz que nós vivemos numa matrix. Por isso, pessoal, não se esqueçam de passar na minha loja para verem também as estampas novas que nós temos por lá. De marcar as vossas consultorias espirituais para vocês que precisam de uma maior ajuda neste momento. E de buscar o meu livro Fragmentos no Infinito. O link está aqui na descrição ou na minha bio. Te espero por lá.